A virgem, os virginianos, sai a carta dos pássaros, os pássaros é a carta do baralho cigano da parceria, então é uma carta boa pra namoro também, é extremamente positiva essa carta pro namoro, né? E é uma carta de expansão, de leveza, de trazer a parceria com liberdade, né? Então fala de suavidade, de expansão, mas é uma carta extremamente positiva. União, apoio, então é uma carta muito boa aí pros virginianos essa semana. Semana linda pra você do signo de virgem, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho e já venho, porque o próximo na lista são librianos, então espera um pouquinho que a gente já continua. Até já, beleza?